Olá amigos e amigas do Chuvas do Nordeste Estamos voltando nesta tarde de sexta-feira 12 de janeiro de 2024 17 horas e 51 minutos Vejam só, tempestades intensas Bem em extremo sul do Piauí Centro Oriental do Maranhão Também no nordeste do Maranhão E norte do Piauí Já entrando para o noroeste do Ceará Também chama a atenção Tempestade intensa neste momento aqui No centro do Rio Grande do Norte Saindo ali do Ceridó Vamos acompanhar um pouco Veja aí, coisa linda, hein? Oh, coisa linda, região do Ceridó Aqui, região do Ceridó Está saindo a chuva, na verdade Próxima região de Jucurutu Triunfo Potiguar Aquela região Já chegando a região do Açú Que coisa linda, hein? Então, na região central do Rio Grande do Norte Uma tempestade intensa Também em Apodi, no oeste do Potiguar Vamos focalizar também Alguma coisa no centro-norte da Bahia Oeste baiano Mas vamos ver aqui bem no sul do Piauí Próxima corrente, olha só Talvez a tempestade maior do momento Que bem no extremo sul do Piauí Acima de corrente Tempestade grande Bonita tempestade Olha que maravilha, né? Próxima corrente no extremo sul do Piauí Muita tempestade E aí nós temos certamente o granizo Granizo, chuva muito intensa Que maravilha Vamos ver também outros pontos Importantes Olha só Veja, bem no extremo noroeste da Bahia Também entrando aqui Na fronteira Piauí, Bahia E Tocantins Olha aí Aqui pelo O centro oriental do Maranhão Colina, São João do Patos Uruçuí Nessa região Também uma chuva importante Bonita Tempestade linda, né? Aqui com menor intensidade Mais um ponto também Próxima colina Importante Não deve haver granizo Nesse momento Nesta região Pelo que mostra o mapa Mais ao norte Centro Centro Do Maranhão Barra do Corda Aqui está Bacabal Entre Bacabal e Arame Presidente Dutra Codó Chuva importante No nordeste Do Maranhão Já bem próximo ao Piauí Chapadinha Nessa A essa altura Norte Do Piauí Tempestades, né? No extremo Noroeste Do Ceará Desculpa Viçosa Sobral Algumas chuvas Tempestades Neste momento Esta situação Vamos ver aqui A tendência A tendência Do deslocamento Dessas chuvas É importante saber, né? Qual a direção Que estão tomando As tempestades Então vamos apressar Aqui um pouco No Rio Grande do Norte Então nós vemos que A previsão é Jogar para a região Ali de De touros No extremo Do continente, né? No Rio Grande do Norte A direção é mais ou menos De Sudoeste Para nordeste Essa direção aqui Então Saindo do sertão Em direção Ao litoral Tanto no Rio Grande do Norte Como um ponto Na Bahia Na Pernambuco Paraíba também Essa ideia Jogar do Interior Para o litoral Mas claro Ainda está A chuva Neste momento Ainda está no centro Do Rio Grande do Norte Ainda vai atravessar Bastante o sertão Para chegar no Agreste Ao litoral Esta é a tendência Então Caicó Que fica ao sul Não deverá receber Essa chuva mais forte Ela deve seguir Em busca de De touros Bem na fronteira No Ceará Ceará A chuva também faz Esse movimento De sudoeste Para nordeste Piauí também Principalmente nessa região sul Ao sul Do Piauí Que ele está tentando girar A parte de cima Entrando para cá Desculpa E a parte de baixo Para cá Dá para ver isso aí Olha só Este aqui Tentando para O que está no sul do Piauí Para o sul do Maranhão E o que está no Maranhão Piauí-Ceará Tentando Seguir para nordeste Mais ou menos É este A direção Vamos ver para hoje Qual é a previsão Logo mais Vamos ver aqui Se carrega a imagem Antes disso Lembrando que nós estamos No canal Chuvas no Nordeste Se inscreva Comente Compartilhe Nos ajude aí A mantermos Este canal Então Previsão para hoje Vamos voltar aqui Olha só Manifestação Da Zona de convergência Intertropical É isso que está Trazendo Bastante chuvas Para a região Norte Do Nordeste Olha só Bastar mais um pouco Então aqui está A zona de convergência Intertropical Que é aquilo que a gente Já explicou Os ventes de sul Sobrem para o norte Os de norte Desse para sul E se encontram Nessa região Trazendo muita Umidade E para onde ela for Ou para baixo Ou para cima Leva muita chuva Neste momento Vamos lá Olha só Neste momento O centro Da zona de convergência É mais ou menos A altura de Macapá No entanto Seus tentáculos Seus braços Estão atingindo O norte Do nordeste Esta é a principal Fonte de chuvas Para o sertão nordestino Então A previsão A partir de Oito da noite Ainda é a presença dela Até amanhã Vamos ver aqui Oito da noite De amanhã Já reduz um pouco Mas continua ainda Se manifestando A zona de convergência Intertropical Vamos dar uma passada aqui Hora a hora Oito da noite De hoje Oito da noite De hoje Continua chovendo No norte Do Piauí Nordeste Do Maranhão Centro Do Maranhão Norte Central Do Ceará Chuvas No agreste Potiguar E Paraibano Nove da noite Dez Onze Veja Nesse momento Há uma subida A gente vê uma subida Da zona de convergência Meia noite Ainda chove No norte Do Maranhão Do Piauí Do Ceará Já subindo mais Resíduos Pelo Maranhão Pelo Maranhão Sul do Piauí Também Do Maranhão E aí Duas da manhã Chove no oeste Potiguar Norte do Ceará Norte do Piauí Maranhão Sul do Piauí Maranhão Não muda muito E aí Dez da manhã Amanhã Volta Entrando Braços Da zona de convergência Para Fortaleza Região norte Do Ceará Do Piauí Do Maranhão Sul do Piauí Ainda tem algumas chuvas Isoladas Litoral leste Do nordeste João Pessoa Região ali Entre Alagoas E Sergipe Sul do Ceará 14 horas Melhoras chuvas No Maranhão Olha só Parte norte Já é de amanhã Sábado Região norte Do Maranhão Piauí Alguma chuva Norte do Ceará Rio Grande do Norte Chuvas esparsas Fraquinhas Chuva na região De Recife João Pessoa Alguma chuva No litoral Podendo chegar A costa brasileira Leste 16 horas Hoje é amanhã 17 5 da tarde Amanhã Então Chegando ao Ceridó Ali Em Picuí Na Paraíba Santa Cruz Rio Grande do Norte Coraz 9 Chegando Chuvas Amanhã 5 da tarde Chuvas No leste Pernambucano Centro Da Paraíba Alguma chuvinha Ceará Mais ao norte Piauí Também E as chuvas No Maranhão Mais ao noroeste Amanhã Sábado 5 da tarde 8 da noite Chuvas No sertão Paraibano Tromba do Elefante Natal Recife Possibilidade de alguma chuva Oeste Baiano Também Amanhã Sábado 20 horas Vamos pular aqui Para amanhã Sábado 20 horas 21 22 23 Meia noite De sábado Para domingo Zona de convergência Se manifesta ainda No norte Da região Do nordeste Claro Pode ficar sempre Algum resíduo No Rio Grande do Norte Paraíba Ceará Piauí Maranhão Até Pernambuco Nós vemos algumas chuvas Isoladas Resíduos Da presença Da zona de convergência Intertropical Domingo Zero hora Esse aqui no domingo Aparentemente A zona de convergência Já começa a subir Mais um pouco Mas ainda Chove Na região norte Do nordeste E aí Domingo 19 horas Chuvas No sul do Ceará Oeste da Paraíba Pernambuco Norte Nordeste Da Bahia Vamos dizer assim No domingo Domingo 18 horas 19 20 9 da noite Sul do Ceará E vamos pular Para a segunda Nós vemos Qual é a previsão E aí está Está um pouco distante Ainda mais A tendência Novamente Da zona de convergência Se manifestar Na parte norte Do nordeste Trazendo chuva Para a região norte Da região nordeste Leste Do nordeste Alagoas Meio dia da segunda Previsão de chuva Chegando a Segipe E nordeste Da Bahia Chuvas Na região norte Petrolina Chuva A região de Petrolina Ali Juazeiro Da Bahia 16 horas Da segunda Feira Segipe Sul do Piauí Do Maranhão Noroeste Do Maranhão Então o que nós estamos Vendo para este Final de semana É chuvas Mais ao norte Da região nordeste Podendo chover No Rio Grande do Norte Paraíba Ceará Piauí Maranhão Pernambuco também Parte de domingo Alagoas Segipe Oeste Baiano A Bahia como um todo Mais seca Mais o norte Da Bahia Que vai ter alguma chuva O nordeste Oeste Baiano Bastante seco Somente na segunda Feira Meia noite De segunda Para terça Oeste Baiano Volta Apresentar Pancadas Por enquanto é isso Esperando que as chuvas Melhores cada vez mais No nordeste Prezado E prezada Queridos E queridas Inscritos No canal Quero agradecer De coração As mensagens Que dão força A nós Para continuarmos O trabalho Se inscreva No canal Chuvas do nordeste Compartilhe Comente Um forte abraço E até o nosso Próximo encontro E até o nosso